Toda essa tecnologia que está chegando na prótese dentária, eu não digo que é o futuro, é o presente. Só que nós estamos construindo com o presente o que vai acontecer no futuro. Se o presente não for bem construído, não for bem utilizado, não tiver conceitos bem aplicados na tecnologia, lá na frente nós vamos enxergar que toda essa tecnologia seguiu um caminho errado, que é o grande risco. Então essa integração, essa chegada de informação do avanço tecnológico que está acontecendo a nível de prótese dentária e com o conceito, com o funcionamento biomecânico na boca do paciente é fundamental.